O programa UFMG Escolas foi criado em 2003 e a nossa ideia é trazer para o UFMG estudantes da escola básica e professores para mostrar que existe uma maneira diferente de ensinar a ciência, uma maneira que os livros não revelam. Como é que os conhecimentos são adquiridos, o encantamento da ciência que está sempre escondido em geral em uma memorização excessiva de conteúdos. Neste projeto, os alunos e professores vêm aqui para o UFMG e eles trabalham perguntas que eles mesmos elaboraram. Então são interesses pessoais dos estudantes. Então eles têm um envolvimento muito pessoal com aquilo que eles querem responder dentro do tema proposto no ano. Neste ano, por exemplo, nossa proposta foi trabalhar porque respiramos. Então dentro dessa pergunta, várias outras foram feitas e eles estão neste momento trabalhando no laboratório para responder experimentalmente essas questões. A nossa pergunta é qual a relação da combustão da vela com a nossa respiração. A gente está fazendo a hidrólise da água com o cobre e a gente está fazendo em etapas também. Agora a gente está construindo o nosso instrumento. Aí depois a gente vai retirar o gás oxigênio e o hidrogênio para a gente provar que o oxigênio, assim como a gente respira ele, ele alimenta a vela. A gente está aprendendo muitos processos laboratoriais, algumas coisas que a gente não costuma ter nas escolas, porque a gente está muito acostumado a receber um conteúdo pronto, assim, que já vem nos livros ou então os professores dão. Mas esses processos laboratoriais, de experimentação, são uma coisa que complementa o nosso conteúdo. Com a semana de experimentação eu estou aprendendo principalmente que nem todas as experiências que a gente elabora dão certo e a gente não pode se frustrar com isso, porque a vida de um cientista é exatamente tentativa e erro, às vezes tentativa e acerto e a dedicação nos trabalhos também. A gente tem que ter muita dedicação para desenvolver tudo aqui dentro e acabamos chegando em algumas respostas e outros experimentos a gente chega em respostas que a gente não esperava, mas também são respostas com tudo e tudo vai acrescentar. Nada vai diminuir o nosso conhecimento. Obrigado.